O Nasa começou pressionando o sapo e dando trabalho para o goleiro Vitor. Mas o operário não se intimidou. Mesmo não sendo o favorito, os jogadores incomodaram a área do Leão da Vila. Aí o Leão não dispensou, foi para o ataque e aos 38 minutos, Vanderlei de cabeça abriu o placar depois de uma cobrança de escanteio. Já o segundo tempo prometia ser quente. Logo aos 17 minutos, Jonas empatou o jogo. Depois da bola dividida de Neto, que sobrou na cara do gol para ele finalizar. E o patinho feio, como dizem por aí, ganhou moral e fez logo o segundo depois de uma cobrança de falta. Jonas de novo marcou, dessa vez de cabeça. Mas não deu tempo nem de comemorar. Em menos de dois minutos, Vanderlei fez um golaço de primeira, sem chance para o goleiro. Tudo igual no estádio da Colina. Aos 42 minutos, o Leão deu o rugido final. Depois de um cruzamento, um bate-rebate dentro da área, até a finalização de Léo, que consagrou a vitória do Nacional em 3 a 2. Apesar da vitória, o técnico do Nacional criticou a arbitragem do jogo. A arbitragem tem que ser mais enérgica. A arbitragem hoje parou muito o jogo e não deixou que o Nacional pudesse jogar mais. Mas é uma vitória de uma equipe que está em crescimento na competição e nos dá a liderança do campeonato. Os jogadores do operário também não estavam satisfeitos. A arbitragem tem que estudar mais aí, para não acontecer o que aconteceu e só aqui hoje. A gente trabalhando desde janeiro aqui, para chegar aqui em questão de minutos, o trabalho ser jogado fora durante o jogo. O próximo desafio do Sapão da Terra Preta é neste sábado contra o São Raimundo. Já o Nacional enfrenta o Paysandu pela Copa Verde em Belém. Está aí, Amaral, o resultado do jogo. O pessoal revoltado com a arbitragem, mas não tem como para onde correr, não. Foi um jogo aí bem jogado. Você falou aí que o operário lutou bem, tentou aí correr atrás e foi aí o que saiu hoje desse jogo, que é um dos jogos da segunda rodada que acaba hoje, viu, Amaral? Sabe o que eu admiro dos times de Manacapuru? É que tem muita raça. O jogo dos times de Manacapuru, e aí eu vou falar especificamente hoje do operário, que a gente já falou do princesa, mas o operário tem uma raça, entra em campo com vontade de jogar. Perdeu, na minha opinião, para deficiência técnica. São questões técnicas mesmo, de posicionamento em campo. Sabe, essa parte mais tática e técnica do time, isso precisa ser trabalhado, e aí o Nacional leva larga vantagem neste campeonato. Marcelo Asma, mas vai ter jogo lá no Zamitão, da Zona Leste, não vai? Vai ter, é o final da segunda rodada, Amaral, e hoje tem Manaus e Fast, que vão se enfrentar lá no Carlos Amit. Vai dar uma economizada na grama lá da colônia. Deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe quem é o patinho feio? O Lucas? Não. É o... 12h24. Programa agora. Então imita um sapo aí, imita um sapo aí. Isso é um sapo. Lá no Japinha é um sapo? É um sapo, lá no Quareta. Pronto. É lá no Quareta. Amanhã tem mais. Eu sei que eu ouvir há muito esse sapo. Às 10h50 a gente volta. Boa tarde pra você. Até amanhã. Até amanhã.